O telescópio espacial James Webb, ou JWST, é como o melhor paparazzi intergaláctico. Ele tira fotos de algumas das celebridades mais famosas do universo. Estrelas, galáxias, exoplanetas, o que você quiser, o James Webb registra. Portanto, se você é um fã de famosos cósmicos, vamos dar uma olhada em algumas dessas melhores imagens repletas de astros. A nebulosa Carina A imagem da nebulosa com o belo nome Carina foi publicada em 12 de julho. O JWST capturou uma linda visão dela, localizada a cerca de 7.500 anos-luz da Terra. Apelidada de penhascos cósmicos, trata-se de fato de um viveiro de estrelas jovens, algumas das quais são várias vezes maiores que o nosso Sol. A nebulosa Carina é um espetáculo celestial localizado na constelação de Carina, ao sul. Ela é realmente enorme, com aproximadamente 260 anos-luz de diâmetro. As estrelas maciças em seu interior são tão brilhantes e quentes que criam uma nuvem brilhante de gás e poeira ao seu redor. É um local que também contém nuvens rodopiantes de gás e poeira, onde novas estrelas estão nascendo. O gás entra em colapso sob seu próprio peso, torna-se mais quente e mais denso, e tudo isso acaba levando à criação de novas estrelas. Entretanto, a nebulosa Carina não é apenas um local pacífico de formação de estrelas. Tem alguns dos eventos mais destrutivos do universo, que criam ondas de choque enormes que obliteram tudo em seu caminho. Muito caótico e legal. O Quinteto de Stefan Essa imagem também foi publicada em 12 de julho. O Quinteto de Stefan é um grupo visual de cinco galáxias localizadas a uma distância enorme de nós, cerca de 290 milhões de anos-luz, na constelação de Pegasus. É como uma reunião de família cósmica. Todas essas galáxias estão ligadas umas às outras e interagem entre si de maneiras interessantes. Estão se puxando e puxando umas às outras com sua gravidade, trocando constantemente gás e poeira. Essa interação faz com que algumas delas colidam e se fundam, o que pode criar todos os tipos de efeitos interessantes, como explosões de formação de estrelas e supernovas. Graças ao James Webb, podemos ver ondas de choque, caudas de maré e outros detalhes surpreendentes sobre essas galáxias. Suas interações criam uma visão impressionante que podemos ver nesse registro. Júpiter E aqui está o nosso velho amigo gigante. Essa imagem foi publicada pela NASA em 22 de agosto. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e conhecido por suas muitas luas e suas belas nuvens rodopiantes. Mas também tem um sistema de anéis, assim como Saturno, que são formados por minúsculas partículas de poeira que o orbitam. Eles são muito menores e menos visíveis do que os de Saturno, mas ainda assim, muito bonitos. Júpiter também tem auroras, que são exibições de luzes coloridas que ocorrem na atmosfera. Elas são causadas por partículas carregadas do vento solar que interagem com o campo magnético do gigante gasoso. Assim como na Terra, elas podem ser vistas perto dos polos, mas são muito mais brilhantes e intensas do que as nossas. Podemos até ver esse show de luzes maluco do espaço. E agora, finalmente conseguimos capturar essa visão deslumbrante. A foto do James Webb mostra as auroras de Júpiter, seus anéis e até mesmo duas luas, a Malteia e a Drasteia. É incrível como elas são brilhantes e claras nessa imagem. A galáxia Cartwheel A NASA divulgou essa em 2 de agosto, mostrando a galáxia Cartwheel, algo como roda de carrinho na tradução. O nome se deve ao seu formato. Ela se parece com uma roda ou não? Trata-se de uma massa gigante e rodopiante de estrelas, gás e poeira, localizada nas profundezas do espaço. Tem o formato de um catavento, com longos braços em espiral. Eles são mantidos juntos pela gravidade da região central, que abriga um buraco negro supermassivo. Mas essa galáxia é um pouco diferente de suas parentes espirais. Se formou quando uma menor colidiu com uma maior, criando uma onda de choque que se propagou pelo gás e pela poeira. Com certeza, teremos que visitar esse lugar algum dia. Deve ser uma viagem alucinante. Galáxia Espiral M74 E aí vem outra espiral. A NASA divulgou esse registro em 22 de julho. O James Webb teve que fazer a observação através de camadas espessas de poeira e gás para ver esse belo aglomerado de estrelas. A M74 pertence a uma classe especial de galáxias espirais, conhecida como de grande design. Isso significa que seus braços espirais são perceptíveis e claramente delineados. Todos os tipos de coisas incríveis estão acontecendo dentro das galáxias espirais. Supernovas, estrelas nascendo em nuvens de gás e poeira e muitas outras maravilhas cósmicas. O gás e a poeira incandescentes, as estrelas brilhantes e os padrões rodopiantes dos braços espirais fazem delas alguns dos objetos mais impressionantes do universo. Bem, podemos ver isso claramente no exemplo da M74. A Nebulosa da Tarântula Essa imagem da nebulosa com o nome assustador de Tarântula foi publicada em 6 de setembro. Cobre até 340 anos-luz de diâmetro, uma distância enorme. Graças a esse clique, os astrônomos descobriram novas estrelas jovens, que antes estavam envoltas em poeira. A Nebulosa da Tarântula está localizada a 160 mil anos-luz de distância de nós, na Grande Nuvem de Magalhães. É a maior e mais brilhante região de formação de estrelas do grupo local, as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea. O nome vem de sua forma, que se parece um pouco com as pernas de uma grande tarântula. É uma vasta região do espaço, com cerca de mil anos-luz de diâmetro e lar de algumas das estrelas mais maciças e luminosas do universo. Um dos motivos pelos quais a Nebulosa da Tarântula é interessante para os cientistas é sua composição, que está próxima das regiões de estrelas do meio-dia cósmico, o chamado estado do nosso universo, quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos. Naquela época, a formação de estrelas estava em seu auge. Graças ao Telescópio Web, podemos estudar melhor essa galáxia e descobrir como era o nosso universo em seu auge. Anéis de Netuno Essa foto foi publicada em 21 de setembro de 2022. Nela, podemos até ver seis pequenas luas próximas ao planeta, com tritão brilhando intensamente no canto superior esquerdo. Você não achou que era o Sol, né? E sim, Netuno também tem anéis. Eles são como o acessório cósmico definitivo, acrescentam um toque de glamour e estilo ao planeta. Mas, ao contrário de algumas joias terrestres, são feitos de pequenas partículas de poeira, em vez de diamantes e ouro. Há cinco anéis conhecidos ao redor de Netuno, Gali, Leverrier, Lassell, Arago e Adams. Os cientistas acreditam que eles são relativamente jovens, muito mais do que o nosso sistema solar e também do que, por exemplo, os anéis de Urano. Provavelmente foram criados quando uma das luas internas de Netuno se aproximou demais do planeta e foi despedaçada pela gravidade. Não os víamos tão brilhantes desde que a Voyager 2 passou por ele em 1989. Portanto, essa é uma ótima oportunidade para dar uma olhada mais de perto neles. Os Pilares da Criação Esse registro foi publicado em 19 de outubro. Os Pilares da Criação ficaram famosos graças ao telescópio Hubble, mas essa imagem é muito exuberante e muito mais detalhada. Essas colunas, localizadas na nebulosa da Águia, têm cerca de cinco anos-luz de altura, o que é muito, muito longo, e se parecem com algumas formações rochosas majestosas, só que muito mais transparentes. Assim como um típico cenário de filme de Hollywood, são cheias de ação e efeitos especiais. São o lar de alguns dos processos mais dramáticos do universo. O gás e a poeira estão entrando em colapso sob sua própria gravidade, formando aglomerados que acabarão se tornando estrelas. O local está repleto de radiação intensa, jatos de partículas de alta energia e supernovas. É como uma versão cósmica de Survivor. E se isso não fosse assustador o suficiente, aqui está outra foto publicada pela NASA em 19 de outubro. Foi compartilhada logo antes do Halloween. Aqui, os pilares parecem uma mão sinistra tentando alcançar algo. Brrrr! De qualquer forma, todas essas imagens nos proporcionam uma visão verdadeiramente inspiradora. Elas nos lembram da incrível complexidade do universo e das coisas incríveis que estão acontecendo, mesmo nos cantos mais escuros e remotos do cosmos. Esperamos que o telescópio James Webb continue a nos surpreender no futuro. Centenas de naves espaciais diplomáticas decolam da Terra em direção ao espaço. Quando chegam ao seu destino, são recebidas por centenas de naves alienígenas. Este é o primeiro contato da humanidade com uma civilização extraterrestre. As pessoas conseguiram detectá-la não muito tempo atrás em um sistema estelar muito perto da nossa casa. A próxima Centauri. Esta estrela anã vermelha é a mais próxima do nosso sistema solar. É sete vezes menor que o nosso Sol, o que a torna apenas 50% maior que Júpiter. A próxima Centauri também é oito vezes mais leve que o Sol. Este sistema estelar está a 4,2 anos-luz de distância. É quanto tempo um fóton de luz leva para viajar desta estrela até a Terra. Em comparação, a luz solar precisa de apenas oito minutos para chegar ao nosso planeta. Se você decidisse viajar para a próxima Centauri, levaria cerca de 73 mil anos para voar para lá em um foguete convencional. A nossa civilização inteligente existe há menos tempo que isso. Mas não é a estrela em si que nos interessa. É o planeta que a orbita. Seu nome é Próxima Centauri B. É 17% maior que a Terra e cerca de 10% mais pesado. Ele orbita sua estrela a uma distância de 7,3 milhões de quilômetros. Em comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Isso é uma distância 20 vezes maior. Mas a estrela central, Próxima Centauri, é uma anã vermelha. Não emite tanta luz e calor quanto o nosso Sol. Assim, o planeta Próxima Centauri B está situado na zona habitável da estrela. Está localizado a uma distância tão perfeita de sua estrela-mãe que o planeta não fica muito quente e nem se transforma em um bloco de gelo. Em outras palavras, a temperatura lá possibilita que a água exista em seu estado líquido. Isso significa que Próxima Centauri B pode hospedar a vida. Mas outras observações do planeta tornam isso incerto. A estrela hospedeira é muito instável. Seu brilho muda com muita frequência. Em 2017, astrônomos testemunharam um flash catastrófico. A estrela aumentou seu brilho em mil vezes por 10 segundos. Antes disso, teve outro flash mais fraco. O planeta recebeu uma enorme quantidade de radiação. Se houvesse vida lá, esse flash teria acabado com ela por completo. No geral, Próxima Centauri B recebe cerca de 400 vezes mais raios-x do que a Terra. Organismos vivos complexos não podem viver sob tais condições. Os cientistas dizem que, mesmo que houvesse uma atmosfera e um oceano em Próxima Centauri B, essa radiação constante simplesmente os eliminaria do planeta. Próxima Centauri B está tão perto de sua estrela hospedeira que tem uma rotação sincronizada com ela. Isso significa que o planeta está sempre com o mesmo lado virado para a estrela, assim como a Lua está voltada para a Terra. Isso significa que apenas um lado do planeta recebe essa terrível quantidade de radiação. E alguns especialistas especulam que uma civilização inteligente pode viver no lado escuro do planeta. E pode ser essa civilização que nos enviou o estranho sinal que astrônomos captaram em 2019. Os cientistas o descreveram como uma chama óptica brilhante de longa duração, acompanhada por uma série de rajadas de rádio intensas e coerentes. Este sinal de rádio foi observado por 30 dias por um dos radiotelescópios da Terra. Cientistas achavam que o sinal era artificial e poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre. Presumivelmente, o sinal veio da Próxima Centauri B, ou de uma das luas que podem estar naquele sistema estelar. Mas outras observações não conseguiram detectar o sinal. Agora a teoria principal afirma que esse sinal de rádio é apenas algum tipo de interferência de alguma tecnologia na Terra. Mas e se fosse realmente enviado por uma civilização que vive no lado escuro de Próxima Centauri B? Bom, podemos descobrir com certeza logo. Está sendo lançado um novo telescópio no espaço. É o Telescópio Espacial James Webb. Está programado para ser lançado no final de 2021. Um foguete auxiliar decolará da Terra e alcançará a órbita. Em seguida, ele elevará o telescópio a um ponto específico entre nosso planeta e o Sol, onde suas forças gravitacionais são aproximadamente iguais. Além disso, não há poluição luminosa no espaço, ao contrário da superfície da Terra. Também não há nuvens ou outras condições climáticas que possam interferir no telescópio. O Telescópio Espacial James Webb substituirá o Telescópio Hubble, que opera no espaço desde 1990. O novo telescópio custará 9,8 bilhões de dólares. E aqui está o porquê. Usará um espelho tão largo quanto um ringue de boxe. Isso permitirá que o telescópio viaje muito longe no espaço. Tão longe que a luz de alguns eventos que estão acontecendo lá ainda não chegou na Terra. Isso significa que, literalmente, seremos capazes de olhar para trás no tempo. O Telescópio Espacial James Webb verá o Universo quase imediatamente após o Big Bang. Veremos como nasceram as primeiras estrelas e galáxias e como o Universo se transformou no que observamos hoje. Mas também, este telescópio pode ser usado para examinar a próxima Centauri B. Astrônomos procurarão por luz artificial lá, como as luzes LED que temos na Terra. Se a próxima Centauri B realmente hospeda a vida no lado escuro, Então, os moradores locais devem ter aprendido a transferir calor e luz do lado claro do planeta. E eles teriam que usar luz artificial para sustentar a vida do seu lado. O Telescópio Espacial James Webb é poderoso o suficiente para distinguir as ondas de luz emitidas pela estrela daquelas que podem ser criadas por alguém no lado escuro do planeta. E se detectarmos alguma luz artificial, teremos a primeira confirmação de que uma civilização inteligente pode existir fora do nosso sistema solar. Mas sempre podem haver erros nos cálculos e interpretação de dados. A única maneira de estabelecer a verdade de uma vez por todas é enviar uma sonda espacial para a próxima Centauri. Assim, podemos tirar fotos reais do planeta. O maior problema é a distância. Embora a próxima Centauri seja a mais próxima do sistema estelar da Terra, ainda leva dezenas de milhares de anos para chegar lá. Afinal, a sonda espacial Voyager 1 precisou de cerca de 44 anos apenas para deixar o sistema solar. E isso é apenas um pequeno passo em comparação com a distância real até a estrela mais próxima. Portanto, precisamos de outros métodos de viagem. E eles têm que ser muito mais rápidos. Alguns cientistas querem enviar microsondas para a próxima Centauri B. Porque elas não serão mais pesadas do que uma agulha de costura. Um veículo lançador implantará cerca de mil dessas sondas em órbita. Então, elas desdobrarão uma vela espacial feita de um material ultra leve que usará o poder da luz para criar impulso. Após a vela ser desdobrada, focaremos um poderoso feixe de laser nela. Isso acelerará as ondas para cerca de 20% da velocidade da luz. Este será um recorde de velocidade absoluta para nossos padrões. Mas ainda levará cerca de 21 anos para que essas sondas cheguem ao seu destino. E teremos que esperar mais cerca de 4 anos apenas para receber o primeiro sinal delas. O sistema estelar próximo a Centauri não é o único mundo potencial a hospedar vida. E uma das tarefas do Telescópio Espacial James Webb é procurar outros mundos. Os poderosos instrumentos do telescópio permitirão que ele encontre planetas relativamente frios, onde as temperaturas estão próximas às da Terra. Poderemos estudar em detalhes cerca de duas dúzias de sistemas estelares próximos. E seremos capazes de detectar não apenas os planetas em si, mas também só as luas. Os cientistas esperam um aumento nas descobertas de exoplanetas. Assim que o telescópio entrar em funcionamento em 2022, estaremos constantemente detectando novos mundos e aprendendo mais sobre aqueles já descobertos. O Telescópio Espacial James Webb também nos permitirá estudar melhor nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, por exemplo. Os cientistas acreditam que pode haver água lá. Embora a Europa pareça um bloco de gelo, a interação gravitacional da Lua com Júpiter aquece seu núcleo. E isso provavelmente faz o gelo profundamente abaixo da superfície derreter. Portanto, é provável que haja um oceano sob a crosta de gelo. Condições semelhantes poderiam existir em Encélados, a Lua de Saturno. Esta Lua é geologicamente ativa. Há geyseres que explodem das rachaduras na superfície lunar. Os instrumentos infravermelhos do Telescópio Espacial James Webb poderão explorar Europa e Encélado em busca de bioassinaturas, que são traços da atividade da vida de organismos vivos ou bactérias. Este telescópio está programado para operar por cerca de seis anos. Mas no futuro, lançaremos um ainda maior. Chama-se L'Voyer, do inglês, Large UV Optical Infrared Surveyor. Seu espelho terá o dobro do tamanho do Telescópio Espacial James Webb e quase sete vezes o tamanho do Hubble. O telescópio está programado para ser lançado em 2039. Vamos colocar em órbita com a ajuda de um foguete superpesado. Então, teremos que levar o telescópio ao seu destino, 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E aí começarão suas observações. É possível que tenhamos aprendido a viajar mais rápido do que a velocidade da luz até lá. Então, se encontrarmos um planeta potencialmente habitável com a ajuda do telescópio, podemos enviar uma sonda espacial ou até mesmo uma equipe de exploradores para lá. Neste caso, uma reunião diplomática com uma civilização extraterrestre pode se tornar uma realidade. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de ENIR Cam, é a câmera principal do observatório que captura imagens do cosmos em duas faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é, na verdade, um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS-1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes. Mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como o fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom, e portanto eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água. Mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá, e ninguém esperava encontrá-las. Mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como o aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver três aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional. E graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cationmetil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. Olá, Aterráquio! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico. Apenas afirma que está localizado fora do Sistema Solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica, muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro. Apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. Quatro anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b, com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar, com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como urano ou netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente, pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos, como hidrocarbonetos e amônia, podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini-netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de urano e netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera em nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. Vênus e a Terra são tão diferentes que uma pergunta tola como o que é mais longo, um dia ou um ano, que não faz sentido na Terra, faz todo sentido em Vênus. Um dia em Vênus é realmente mais longo do que um ano. Se colocarmos isso na perspectiva da Terra, um dia em Vênus equivaleria a 243 dias terrestres, enquanto um ano duraria apenas cerca de 225 dias. Então é como se seu aniversário fosse todo dia. Vênus é frequentemente apelidado de gêmeo mal da Terra. Suas diferenças são tão gritantes que você pensaria que eles são de galáxias diferentes. Só para ter uma ideia da distância entre eles, se a relação dia-ano não fosse suficiente, o Sol nasce no oeste em Vênus e se põe no leste. Atualmente, uma das poucas semelhanças entre esses dois planetas é seu tamanho. Mas tente imaginar uma época em que Vênus e a Terra eram como ervilhas em uma vagem. Amigos, desde o início do Sistema Solar. Vênus costumava ser uma festa. Os cientistas da NASA acreditavam que Vênus pode até ter abrigado um oceano de água líquida e temperaturas de superfície que poderiam ter acolhido a vida por até 2 bilhões de anos. Mas a história de Vênus nos dias atuais é diferente. Estamos falando de temperaturas extremas e uma atmosfera espessa de dióxido de carbono. Então, o que levou a essa transformação cósmica? Tamanho, localização e atitude. Quero dizer que a distância do sol e o calor interno desempenharam um papel enorme na formação dos destinos de Vênus e da Terra. A propósito, havia três irmãos que poderiam ter abrigado a vida. Vênus, Terra e Marte. Imagine três cupcakes em um forno. Quando estavam totalmente assados, foram retirados do forno. Um deles foi colocado em frente a uma janela aberta no meio do inverno. Outro foi cuidadosamente colocado em uma mesa e coberto com um pano de cozinha limpo e bonito. E o último foi esquecido acidentalmente e deixado no forno. Marte, Terra e Vênus são como esses cupcakes. Marte ficou muito frio e não é acolhedor. A Terra ainda é agradável e quente e está bem protegida de todas as coisas desagradáveis. E Vênus ficou muito quente e impossível de consumir. Em termos de desenvolvimento, a Terra seguiu o caminho lento e constante, mantendo seus oceanos, atmosfera estável e biodiversidade. Vênus, por outro lado, aumentou a temperatura, evaporou seus oceanos e passou a usar todos os gases de efeito estufa. Como resultado, temos um planeta onde você derreterá mais rápido do que um boneco de neve em janeiro. Marte, ao contrário, o transformará em um picolé de gelo em segundos. Mas é provável que ele tenha sido bastante hospitaleiro em algum momento. Alguns cientistas acreditam que Marte costumava ser coberto por rios e lagos caudalosos e que não havia escassez de água. Até hoje, Marte ainda tem um oceano chamado Oceanus Borealis, ou melhor, os restos do que um dia foi um oceano. Ele perdeu quase toda a sua água com o tempo. Atualmente, as fontes de água em Marte incluem calotas polares de gelo e minerais em rochas. De acordo com as estimativas, apenas 1% de toda essa água evaporou, enquanto 99% ainda está retida no planeta vermelho. As calotas polares são bem simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra. Mas rochas contendo água? Simples. Há pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Há argilas hidratadas feitas de silício-oxigênio, e o mais legal é que elas podem até conter magnésio e ferro, que são sulfatos hidratados à base de enxofre. Sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas ele é típico do enxofre de hidrogênio, e não apenas do enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Há também a sílica hidratada, que também tem água em sua fórmula. Os cientistas fizeram experimentos com o cultivo de plantas em condições semelhantes às de Marte, e obtiveram sucesso com a alfafa. A colheita da alfafa também ajudou a melhorar o crescimento de outras culturas, como nabos e alface. Embora a água possa estar disponível no planeta vermelho, o ar em Marte é principalmente dióxido de carbono. Pelo lado positivo, o Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, ou simplesmente MOXIE, pode produzir oxigênio em Marte, o que pode ser crucial para missões futuras. Quanto às fontes de energia em Marte, a energia solar, eólica e geotérmica são algumas opções promissoras. A energia solar é menos eficaz em Marte devido à luz solar mais fraca e às tempestades de poeira, mas a energia eólica e a geotérmica poderiam servir como alternativas confiáveis. Com essas fontes em funcionamento, os seres humanos poderiam sustentar a vida em Marte. Mas vamos voltar à comparação de nossos planetas irmãos. Enquanto Marte e a Terra têm luas, e Marte tem até duas delas, Vênus não tem nenhuma, assim como Mercúrio. Devido à sua proximidade com o Sol e a forte atração gravitacional da estrela, Mercúrio não tem a capacidade de reter sua própria lua. A probabilidade de qualquer lua em órbita de Mercúrio colidir com o planeta, ou ser atraída para a órbita do Sol, é alta. Tudo isso é claro e compreensível. Mas a ausência de luas ao redor de Vênus continua sendo um enigma sem solução para os cientistas. Apesar das temperaturas escaldantes de Vênus, os cientistas acreditam que mesmo hoje o planeta pode não ser tão hostil à vida como se pensava. Um estudo recente do MIT descobriu que 19 aminoácidos sobreviveram em uma solução semelhante à de Vênus por um mês inteiro. Sim, alguns gostam de calor. Além disso, o Rocket Lab e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão se unindo para enviar uma espaçonave sem tripulação a Venus Life Finder em uma missão a Vênus. Essa nave espacial procurará sinais de vida na atmosfera venusiana usando um instrumento especial chamado nefelômetro autofluorescente. E não, eu não inventei isso. Originalmente programada para ser lançada em 2023, a missão foi adiada para dezembro de 2024, com chegada a Vênus em maio de 2025. O objetivo da missão é descobrir compostos orgânicos na atmosfera de Vênus, o que poderia indicar a possibilidade de condições habitáveis na camada de nuvens. A espaçonave foi projetada com um estágio de cruzeiro do Photon Explorer e uma sonda atmosférica compacta equipada com aquele nefelômetro. A pequena sonda descerá pela atmosfera venusiana, coletando dados sobre partículas de nuvens e compostos orgânicos. Em 2020, os cientistas fizeram um grande anúncio sobre a descoberta de fosfina em Vênus, um composto que poderia estar ligado à vida. Embora eles ainda estejam trabalhando para confirmar isso, usando informações de telescópios ou até mesmo de missões passadas, pode haver evidências ocultas em dados antigos da NASA recebidos de Vênus que podem lançar mais luz sobre a descoberta. A possível presença de fosfina em Vênus despertou o entusiasmo e a cautela dos cientistas. Para ter certeza, eles precisam de mais dados de telescópios ou de novas missões espaciais. Se encontrarem esse gás, isso pode significar que há alguma forma de vida produzindo-o nas nuvens do planeta. Essa descoberta seria um grande passo para entender melhor Vênus. Alguns especialistas acreditam que enviar sondas a Vênus para detectar diretamente a fosfina seria a maneira mais eficaz de confirmar sua presença. Uma missão da NASA nos anos 80 pode já ter detectado a fosfina, mas os cientistas da época não se deram conta disso. Agora, esses dados estão sendo reavaliados para descobrir qualquer evidência esquecida da presença do gás. Isso também poderia sugerir que o composto está na atmosfera de Vênus há décadas, levantando questões sobre sua origem. Mas nem todos estão convencidos dessa interpretação, o que evoca um debate entre os cientistas sobre a verdadeira natureza dos gases detectados. Dados antigos de outras missões também podem conter pistas sobre a fosfina em Vênus. Embora novas espaçonaves estejam explorando o planeta, é possível que a chave para desvendar esse mistério esteja em registros de missões de décadas atrás. No total, já houve 46 missões espaciais a Vênus, incluindo alguns sobrevoos em que a gravidade deu uma mãozinha. A última vez que pousamos com sucesso uma espaçonave em Vênus foi em junho de 1985, como parte da missão Vega II. Vamos ver o que o Venus Lifefinder descobrirá. Adivinha só! Os cientistas tiveram uma ideia legal sobre algumas criaturas cósmicas que estão dizendo olá para nós do centro da Via Láctea. Os astrônomos estão entusiasmados com a possibilidade de encontrar vida extraterrestre e, por isso, estão concentrando suas buscas no coração da nossa galáxia. Imagine estrelas no espaço sideral como DJs superlegais tocando suas próprias batidas exclusivas. Mas em vez de música, elas enviam esses sinais especiais chamados pulsos de rádio. É o jeito delas de dizer... E aí, universo? Esses pulsos de rádio são basicamente pequenas explosões de energia que viajam pelo espaço. No entanto, eles não são apenas ruídos aleatórios. Eles têm um padrão específico que os faz se destacar de todos os outros sons existentes. É como um código secreto ou um ritmo especial que somente essas estrelas sabem como criar. Os cientistas estão super curiosos a respeito desses pulsos de rádio porque acham que talvez, apenas talvez, seres inteligentes de outros planetas possam estar usando-os também. É como uma linguagem galáctica que eles poderiam usar para conversar entre si. Assim, esses cientistas inteligentes criaram ferramentas e softwares especiais para ouvir esses sinais. É como sintonizar sua estação de rádio favorita, mas em vez de música ou programas de entrevistas, eles estão tentando captar essas batidas cósmicas. Eles esperam encontrar esses padrões exclusivos que podem ser um sinal de outros seres espaciais, tentando se comunicar conosco. Eles usaram um telescópio super legal chamado Green Bank Telescope, na Virgínia Ocidental, para coletar dados e procurar esses sinais. Mas aqui está a reviravolta. Eles não encontraram nada desta vez. Mas não se preocupe, pois o software sofisticado deles é extremamente rápido e os ajudará a fazer uma busca ainda melhor da próxima. Mas por que eles escolheram o centro da Via Láctea para essa caça à vida ET? Bem, isso se deve ao fato de o coração das galáxias estar repleto de estrelas. Em outras palavras, deve haver muito mais planetas lá, o que significa mais lugares potenciais para a vida. Além disso, se houver formas de vida super inteligentes no centro da nossa galáxia, elas poderão facilmente enviar sinais para muitos planetas de uma só vez. Perspicais, não é? Tudo isso é muito empolgante, porque é a primeira vez que os cientistas se dedicam a procurar esses tipos de sinal. Eles acham que o uso de faixas de frequência específicas e padrões repetitivos é uma maneira muito inteligente de os ETs se tornarem conhecidos. Quer dizer, é muito improvável que essa combinação aconteça naturalmente, certo? A melhor parte é que eles têm esse algoritmo que pode analisar uma quantidade absurda de dados do telescópio em apenas 30 minutos. Portanto, embora ainda não tenham encontrado nada, eles estão confiantes de que esse método rápido os ajudará a encontrar evidências de vida avançada no futuro. Não seria incrível? Como você sabe, a humanidade vem procurando amigos do espaço sideral há muito tempo. Essa pesquisa é apenas uma das muitas tentativas de encontrá-los. Há um instituto inteiro dedicado a essa missão nos Estados Unidos. O SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. Então, naturalmente surge a pergunta, por que ainda não encontramos ninguém? É como se estivéssemos escaneando o céu desde sempre, na esperança de vislumbrar civilizações avançadas lá fora. Mas não conseguimos absolutamente nada. Tudo isso nos leva ao famoso paradoxo de Fermi. É como um grande mistério que alimenta a busca por inteligência extraterrestre. Pensamos que, se existisse vida inteligente, já teríamos evidências dela. Talvez eles estejam realmente emitindo sinais de rádio para que possamos captá-los. Ou talvez eles estejam apenas fazendo transmissões em geral e nós, por acaso, nos deparamos com elas. Eles podem até ter deixado artefatos legais em nosso sistema solar para nos vigiar, ou simplesmente ficar por perto. Talvez estejam construindo megaprojetos de engenharia selvagens, como painéis solares gigantescos ao redor de suas estrelas. Ou eles podem estar se tornando extravagantes e contaminando suas estrelas com metais pesados, apenas para anunciar sua presença. Portanto, a busca continua. Ainda não estamos desistindo. E ei, talvez em vez de nos concentrarmos apenas em seres espaciais inteligentes, devêssemos estar atentos a qualquer tipo de vida. Sim, sim, eu sei que um micróbio minúsculo pode não ser tão emocionante quanto conversar com criaturas amigáveis de outro mundo. Mas pense nisso. Pode haver muitas formas de vida simples por aí. Estamos falando de organismos simples que nadam nos oceanos, criaturas que se agarram a rochas, ou os primeiros sinais de criaturas que exploram seus habitats. Eles podem não ser muito inteligentes, mas deixam sua marca. Além disso, poderiam ser muito mais comuns e fáceis de encontrar em nossa galáxia. Veja a Terra, por exemplo. Há uma teoria de que nossa atmosfera costumava ter muito oxigênio flutuando. Mas o oxigênio é um pouco selvagem e não permanece num lugar por muito tempo. Ele escapa para o espaço ou se liga a outros elementos, transformando-se em coisas diferentes, como o dióxido de carbono. Então, cerca de 2 bilhões de anos atrás, organismos unicelulares decidiram engolir o dióxido de carbono e arrotar o oxigênio, mudando completamente a atmosfera da Terra. A vida aqui transformou a própria natureza do nosso planeta. E adivinhe só! Na verdade, podemos detectar mudanças como essa em outros planetas. Veja como, quando olhamos para planetas distantes chamados exoplanetas, às vezes eles passam na frente de suas estrelas-mãe. Quando a luz da estrela passa pela atmosfera do planeta, ela se mistura com diferentes elementos e moléculas no ar. E você sabe o que acontece? A luz muda de cor de uma maneira especial. Imagine se você tivesse um copo de limonada e adicionasse um pouco de suco de fruta a ele. A limonada teria um sabor diferente, certo? Bem, é mais ou menos assim com as atmosferas dos exoplanetas. Quando vemos a luz da estrela que atravessou a atmosfera do planeta, ela nos dá pistas sobre o que há no ar, e sobre como tudo isso é diferente da luz da estrela de forma isolada. Assim, ao estudar essas mudanças na luz, podemos descobrir que tipos de elementos e moléculas estão presentes na atmosfera de um planeta distante. É como um experimento de química cósmica, que nos ajuda a saber mais sobre a possibilidade de haver vida lá fora. Portanto, no momento, só podemos estudar as atmosferas de grandes planetas que orbitam muito perto de suas estrelas. Mas não se preocupe, o Transiting Exoplanet Service Satellite da NASA está trabalhando nisso. Ele está encontrando muitos planetas interessantes que podemos examinar mais de perto com o superpoderoso telescópio espacial James Webb. Esse incrível telescópio pode até mesmo detectar se há muito dióxido de carbono em outros mundos. E, tudo bem, vamos ser realistas. Nosso primeiro contato provavelmente não será tão chamativo como nos filmes. Nada de troca de códigos secretos ou de descobrir os costumes dos ETs. Também não estaremos conversando sobre corpos ou hábitos estranhos. Em vez disso, o primeiro indício de vida lá fora provavelmente virá como uma pequena linha ondulada em um gráfico. Ela nos mostrará que as criaturas vivas realmente fizeram algum movimento em seu planeta natal. Até mesmo formas de vida simples podem causar um grande impacto em seu ambiente e deixar um rastro perceptível. Claro, pode não ser tão selvagem quanto lutar contra robôs espaciais ou aventuras épicas. Mas imagine o seguinte, encontrar qualquer tipo de vida além da Terra seria algo enorme. Nós ligaríamos para casa enviando mensagens como Adivinhe só, não estamos sozinhos no universo! Seria um momento histórico que valeria a pena comemorar. E a propósito, já começamos a encontrar moléculas orgânicas no espaço. Não é uma vida completa como imaginamos, mas ainda assim é muito legal! Por exemplo, já começamos a encontrar compostos orgânicos em Marte. E há uma pequena chance de que Marte já tenha tido plantas e talvez até animais. Essa é apenas uma possibilidade, mas se for verdadeira, mostraria que a presença de organismos vivos no universo não é tão rara quanto parece. A busca por vida no universo é como um grande jogo de detetive. Pensamos que encontrá-la seria mais fácil porque o universo pode fazer coisas legais, como emitir sinais de rádio ou transformar todo o seu sistema solar. Mas parece que, na realidade, as coisas são muito mais complicadas. Mesmo assim, não devemos desistir. Vamos continuar procurando e esperar que esse novo estudo sobre sinais de rádio traga alguns resultados.